Outro evento que entronca dentro do tempo, que eu vos falei no início, que tem a ver com a progressiva montagem de uma rede de parcerias e de mediação com outras entidades que trabalham na sociedade de eventos culturais e eventos sociais, é o evento Cine Conchas, que trata-se de uma pasta de cinema, que terá lugar no Parque das Conchas e que corresponde a uma parceria entre a EGA no Centro Social da Nusgueira e viver na Alta de Lisboa. Portanto, trata-se de uma animação do Parque das Conchas com uma pasta de cinema. Esta Alta de Lisboa é um bairro da cidade de Lisboa que é caracterizado por uma grande diversidade sociocultural e, portanto, este Centro Social apresentou-nos este projeto como um projeto de congregação, digamos assim, além da animação do Parque, de congregação destas várias gentes, de várias competências que neste momento vivem na Alta de Lisboa. Portanto, foi um projeto que nós achámos interessante e que integrámos também na programação das terças da cidade. de Lisboa de Lisboa de Lisboa